vídeo de hoje nós vamos testar essa belezinha aqui que meus parceiros do guia das coisas fizeram isso aqui é um lançador de cabo de vassoura pra vocês terem uma noção a velocidade que isso lança esse negócio mais o peso desse negócio um cálculo de padaria isso aqui sai com energia cinética mais forte que um tiro de revólver calibre 38 fazer um teste que só pra vocês só pra vocês sentirem o negócio é isso aqui tem uma serra aqui dentro aquelas de cortar madeira só que ela está com o dente invertido está com o dente do lado de lá então ela vai cavar aqui vai ficar nisso e vai lançar esse negócio é uma velocidade surpreendente dá uma olhada no tanto que isso aqui ficou no morro olha isso não tem ponto negócio uns dois centímetros de diâmetro não tem ponta de hoje a gente vai destruir várias coisas com essa belezinha como sempre filmar tudo em câmera lenta bora primeira coisa nós temos esse regador aqui eu comprei para fazer um vídeo que não deu certo vamos dar um fim nele já acabar com ele e liga no que rolou com o negócio estava em dúvida se avará porque é um plástico grosso esse negócio dá uma olhada mas passou que nem uma manteiga esse mesmo papel olha isso é uma assistência na super câmera lenta nada para nada para esse é só o começo só estamos começando o vídeo de hoje nossa olha uma tampa no meio essa tampa saía velho saía ela era solta olha isso nossa não era só nossa quebrou a tampa caraca velho pressão do bagulho bom que a gente pode pode tirar em casa eu tiro de 38 com o tamanho de uma lança próximo nós temos aqui uma abóbora já alinhar com a mira lá ó perfeito será que ela segura ela é bem mais dura que uma melancia né mas eu acho que nada a gente gravou uma parte 2 desse vídeo no canal do guia das coisas nada parou esse negócio imagina se é uma abóbora para inclusive terminando esse vídeo vai lá assistir que tá muito bacana alguém quer um pirulito gigante dá uma lambidinha esse negócio é duro véi mas não foi com a força máxima eu senti ó acho que não vai vamos pegar uma flecha nova entrou bastante até hein oi quase que varou né porque olha o quanto que tá molhado aí é olha isso ó olha o tanto que entrou no negócio e agora foi a única coisa que segurou que foi páreo para o nosso lançador de flechas caseiro próximo agora temos aqui um color gin multiuso até virar ali pra frente aqui será que estoura essa lata vamos ver vamos ver e aí 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 nada como bem para dar aquela refrescada gravar aqui nesse sol lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da bang com esse meu código está aparecendo aqui na tela muito obrigado bem patrocinar esse vídeo esse canal tamo junto bang e aí e aí e aí e aí e aí agora continuar no azul aqui temos uma tinta guache tempera guache vamos temperar aqui o jardim e aqui vai precisar da base para ficar na altura perfeita caraca mas deu uma estilizada boa na mesa aí em perfeito bora caraca se liga aqui ó pô olha só que boa tinta olha ali vem cá olha isso aqui ó adverta na varia nossa a rua até aqui o bagulho olha só caraca é porque ele não furou é que legal nossa estourou embaixo também olha isso é tanta pressão deixa eu ver estourou em cima estourou embaixo voou que é uns 25 metros de distância ali onde a gente estava nossa olha isso mano que explosão e aí levou saiu igual um salmão ué foi levando nossa essa aqui ficou cinematográfica ainda para vender para banco de imagem essa aqui ó vamos aproveitar que a mira já tá cavala tá perfeita um slimezinho aqui perfeito vamos tá no meio desse slime é legal quando faz uns brinquedinho que bate tudo no mesmo lugar né é o cara é preciso na montagem nossa vamos lá vamos lá vamos lá sim agora será que vara será que vara uma panelinha sei lá se varar não sei qual qual arminha eu vou escolher no free fire no pub dia acho que vai fazer uma cineta só será eu acho que vai varar eu acho que vai varar eu acho que vai varar o Renan acho que não o Barone acho que sim você você acha que vara ah talvez eu acho que vai fazer um biquinho do outro lado mas varar acho que não fara não então 2x2 hein vai varar vai varar 2x2 hein 2x2 noooo parou parou venceu venceu eu falei que ia varar falei que ia varar mano mano mostra ó a tampinha perfeita caraca nossa é dura hein achei que era mano olha só caraca brinquedinho tá tenebro lembroso hein só quero ver passou levou o cabo ela só não foi porque quebrou o cabo tá ligado hein começou a levar é vai brincando vai brincando vamos lavar o gramado agora 20 litros esse aqui é duro hein aqueles de refil 30 mango vamos ver eu acho que não vai varar mas na frente vai fazer um buraco ah eu acho que agora vara não eu acho que vara não porque a água segura muito então você não eu sou varar é os dois lados os dois lados eu sou não eu sou sim não vai chegar com força depois eu sou sim olha aqui a madeira caraca rachou o galão mano quase fincou no barranco ainda você tá maluco é isso rapaziada é isso rapaziada esse foi o vídeo de hoje agradecer aqui o guia das coisas por criar esse brinquedinho maravilhoso se inscrevam no canal deles o link do vídeo que eu gravei com eles tá aqui embaixo no comentário fixado na descrição vai lá conferir que os caras são embaçados só eles pra trazer esse tipo de coisa aqui pra gente fazer no brasil e eu espero que vocês tenham gostado tamo junto até a próxima valeu fui e aí e aí